Eu vou perder isso aqui, tá? Pode vir, pode vir, pode descar, pode ir. Cara, mas esse smite ali foi muito ruim, tipo assim, foi ridículo. Foi ridículo, foi ridículo. Até pra mim isso aqui foi feio, velho. Eu smitei muito cedo! Ah, cara... Pra equipar Johnson, velho, não é possível. Eu... Ó, deixa eu explicar, calma, deixa eu explicar, deixa eu explicar.